As empresas de petróleo, especialmente as grandes, as gigantes, as majors, IOCs, e aí podemos falar de Exxon, Shell, BP, Equinor, Total, Petrobras e tantas outras importantes, estão com um desafio enorme à frente. A ameaça da transição energética traz uma certa ansiedade e uma vontade de se mover, mas ao mesmo tempo uma dificuldade em se mover. Por quê? Elas estão baseadas, seu capital intelectual, sua formação, seu conhecimento, em alguns setores já tradicionais da cadeia produtiva de óleo e gás. E aí, estamos falando da geofísica, da geologia, do drilling, da engenharia de reservatório, depois das engenharias básicas de construção, RPSOs, Poços, Subsea, a operação, propriamente dito, de um campo durante 20, 30 anos. Essa é a expertise dessas companhias gigantes que fazem em todo o mundo essas operações de forma completa. E o desafio é, estão chegando energias alternativas às energias fósseis, e aí estamos falando especialmente das energias renováveis, energia solar, energia eólica, dentre outras tantas. Mas essas duas parecem que têm bastante peso na equação que se avizinha. E o conhecimento requisitado para essas energias, as energias que serão as, após a transição, serão as mais, vamos chamar assim, volumosas, se o petróleo realmente deixar de ser tão importante como o volume consumido no mundo, essas energias possuem capacidade, capacitação das pessoas, perfil, formação, diferente do que se tem hoje na indústria de petróleo, dessas grandes empresas que querem fazer a transição. São capacitações, qualificações, vamos chamar assim, em termos de, os projetos ligados à energia, a cada tipo de energia, a frequência dos ventos, a frequência solar, a intensidade, como isso se desenvolve ao longo do tempo, a frequência. Então, este é um conhecimento que não está intrínseco às empresas de petróleo, está intrínseco a outras áreas de conhecimento. E também as tecnologias, as tecnologias dos equipamentos, as tecnologias dos materiais, os materiais propriamente ditos, supply chain, envolvendo inclusive lá desde terras raras, cobalto, silício, lítio, para baterias, para pás, etc. Enfim, esse conhecimento não está disponível nas empresas de petróleo. Portanto, o Brasil tem uma grande chance de dar um passo à frente. Qual é o passo à frente que o Brasil poderia dar? Supondo que o Ministério de Tecnologia, o Ministério de Minas e Energia, ou ambos, fizessem uma articulação para trazer universidades, empresas interessados, para fazer um plano rápido e um desenvolvimento de uma quantidade enorme de gente qualificada nesses itens das energias alternativas. Tanto os projetos da natureza, das fontes, como da utilização, as tecnologias de equipamentos, materiais, o supply chain, etc. Se nós tivéssemos bastante gente conhecedora desses temas, gente em abundância, entre aspas, falando assim, nós teríamos muito mais chance de gerar, de criar projetos, de sair na frente de outros lugares do mundo para termos uma transição energética mais suave, inclusive, menos traumática para o Brasil. Eu acho uma grande oportunidade, uma sugestão que fica ao Ministério, ao Ministro de Ciência e Tecnologia, especialmente, que é um indivíduo que tem uma cancha enorme nessas promoções de ideias, de fazermos um plano rápido, sem muito diagnóstico, não pode demorar muito o diagnóstico, mas um plano verdadeiro e imexecutável, e envolvendo a universidade, a empresa, para fazer uma capacitação maciça, intelectual, de gente conhecendo todos os aspectos das energias renováveis, e a gente poder fazer um movimento bem rápido e qualificado. muito obrigado, bom dia a todos.